Pessoal estou aqui na fazenda alemão que é de propriedade da Agenda aqui da família da Agenda e estamos fazendo o carro é o cadastro rural ambiental é o rapaz que veio com a gente vai fazer a mata medonha aqui estou até pensando em dar uma limpada aqui plantar uma banana aqui tem um cacimbão aqui ai meu irmão estou com vontade de fazer um plantio de bananeira aqui vamos ter que desmatar essas agarobas estava tudo limpo e de repente capoeirou de novo é isso aí